Parque aquático de um dólar, mil dólares ou um milhão de dólares Então nesse copo nós temos os três valores E nós vamos tirar na sorte pra ver quem vai ficar em cada parque Eu vou ficar com um parque de mil dólares Já eu vou ficar com um parque de um dólar Pelo visto eu vou ficar simplesmente com o parque mais caro Quando eu tirei o parque mais caro eu decidi simplesmente comprar uma passagem pra Orlando Que lá é onde fica o Vulcano Bay Como eu decidi comprar a passagem de última hora O voo mais barato tá custando 11 mil reais E eu comprei Confesso que eu tô muito animado pra ficar o dia no meu parque E o dia tá lindo, inclusive mano, olhem o tanto de coisa que tem Eu não fiquei com o maior, mas esse aqui tá de bom tamanho Vou deixar minhas coisas aqui e vou curtir esse dia lindo que tá Ai, tá um pouco gelada Mas eu vou de uma vez embaixo disso aqui, ó 3, 2, 1 e... Apesar do dia tá quente, tá muito fria essa água E esse baldão aqui, ó, quando ele enche ele entorna todo aqui nesse telhado E eu não sou bobo nem nada, eu vou ficar esperando esse balde cair aqui em mim Ai, tá caindo Ainda bem que eu não fiquei perto desse negócio Porque eu ia molhar inteiro, mais do que eu já tô, né? Acabei de chegar no meu parque aquático de 1 dólar Eu nem sei quantos reais dá 1 dólar Mas a verdade é que meu parque é bem mais simples que o dos meninos Com certeza o Thiago e o Enaldinho devem estar se divertindo muito mais Quem não tem cão caça com gato, ou melhor, com cisne Pelo menos aqui no meu parque aquático eu tenho a única coisa que precisa pra ter um parque aquático Água! Olha só! Tem uma piscininha e na verdade tem até outra Também tem essa boia de cisne Mas a verdade é que nem tem como eu usar essa boia Porque ela é maior do que a própria piscina Acabei de chegar no meu parque aquático e é simplesmente o Vulcano Bay Tem tanta coisa pra fazer nesse lugar que nem eu sei se eu vou conseguir fazer tudo em 24 horas Nesse parque como vocês podem ver tem vários guarda-sóis e várias espreguiçadeiras Pra qualquer pessoa poder ficar descansando O chão é uma areia porque simula uma praia E até a piscina desse lugar simula ondas Tem aqui um rio lento, barracas de comida e vários toboáguas Esse parque ele é tão chique, mas tão chique Que tem água que fica saindo pra você simplesmente limpar o seu pé da areia E pra começar eu já vou nesse toboágua, a Moana Estamos chegando no brinquedo e aqui a gente consegue ver como que a boia funciona Olha só que brinquedo insano Tá chegando a hora galera É muito grande Acabei de ir agora nesse toboágua E que brinquedo insano velho Aqui tem uma espécie de prainha que eu consigo ficar sentado Não é areia de verdade Mas eu consigo relaxar aqui enquanto eu olho pra essa vista linda do meu parque Além do baldão, tem também esse toboágua aqui Que você cai aqui Essa é a visão do outro lado E aqui ó, tem uma escadinha que você consegue subir e passar por isso aqui ó Ai, confesso que a água tá gelada Tem esses dois escorregadores também E eu vou entrar nesse aqui 3, 2, 1 e... Mano, eu não sei como que tá o parque dos meninos Mas eu sei que eu tô amando o meu parque Pelo menos aqui nesse meu parque aquático Tem muito sol Eu já tô aqui há uns 30 minutos E tô começando a suar Não tem nada muito legal pra fazer Porque ele é muito pequeno Então acho que eu vou levantar Tirar minha camisa Que é até esse lugar aqui Que eu vou pendurar ela E vou me divertir com a água que eu tenho Ah Refrescar, né? Ah, agora sim Bem refrescado No meu parque aquático Tô mandando pelo parque Eu achei simplesmente um playground aquático Olha isso, mano É um super brinquedo Com um monte de coisa pra você fazer Pra você entrar Você já entra molhado Porque é como se fosse um chuveiro Uuuu É quase que um outro parque dentro do vulcano Tem vários baldinhos Pra você ficar debaixo E ser molhado Desse jeito aqui, ó Uuuu Não tem como andar nesse brinquedo Sem sair encharcado É meio que uma espécie de labirinto Tem vários lugares E vários caminhos diferentes Pra você ir Uma coisa que eu acho muito legal Desse brinquedo É que tem esses peixes aqui Que eu posso apertar esse botão E jogar água em quem tá passando lá embaixo Olha lá a galera jogando água No pessoal do Rio Lento Desse de agora em mais um toboágua Já peguei a minha boia E parece que nesse toboágua A gente desce numa boia desse jeito Já tô no toboágua, galera E mano Ele é muito rápido Olha isso, velho Uuuu 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 Já temos no toboágua, galera E que brinquedo insano, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Uuuu Esse azul Esse azul ele é muito mais sadical, galera Olha isso Olha a descida Uuuu E brinquedo novo O azul é mais sadical que o verde Quem sabe, eu vou nesse escorregador também 3, 2, 1 e... Mano, eu vou mostrar pra vocês como que eu caí aqui 1, 2, 3 e... Mano, agora que eu decidi esse escorregador Do nada O balde virou de novo Ah, mano Eu tava começando a ficar entediado aqui Mas olha o que eu acabei de encontrar Eu não sei se vocês pensaram mesmo que eu Mais uma lona Com sabão Claramente Um escorregador Então bora lá Jogar bastante detergente aqui Mano, tá muito escorregadinho isso daqui, galera Eu vou pegar uma dessas minhas piscininhas E vou tirar a água dela toda no detergente Desse jeito Tô criando até bolhas, olha só E bora pro nosso primeiro deslize Uuuu Mano, eu confesso pra vocês Que eu achei que ia ficar entediado aqui Mas pelo menos eu posso ficar deslizando Eu vou aproveitar muito Porque apesar do meu parque ser bem legal Não quanto o do Renaldinho Mas também não tão baixo quanto o outro Eu tenho parque só pra mim Não tem ninguém sentado em nenhuma cadeira Então eu vou aproveitar Eu amo o parque aquático Uuuu Dá pra deslizar muito pouco Porque é bem pequeno Mas agora eu tô bem menos entediado Nada melhor do que um parque de um dólar Chegou a hora de ir no Tuboágua mais radical de todos O lendário vulcão Esse brinquedo ele é tão radical Mas tão radical Que é impossível levar a câmera pra esse brinquedo Me deseja em boa sorte Acabei de descer no vulcão E sem sombra de dúvidas Eu nunca fui nada igual Você literalmente despenca de uma cápsula Eu amei O meu parque aquático ele é tão grande Mas tão grande Que tem várias atrações A gente precisa até ficar dando uma olhadinha no mapa Se a gente quiser procurar alguma atração específica De tão grande que esse parque aquático é Encontrei nesse parque Uma montanha russa Aquática Vendo assim esse brinquedo Lembra até um pouco o Banana Boat Só que é literalmente com trilhos Tá chegando a minha vez Acabei de entrar no brinquedo galera É literalmente uma montanha russa Aquática Mais uma Mais uma Caramba mano Molhou meu celular todo Mais uma Mais uma descida Mais uma Cada hora que o tempo passa Eu descubro mais um lugar no meu parque Como por exemplo Aqui no meio de tudo E eu vou colocar vocês debaixo da água comigo Eu não consigo mergulhar porque é um pouco raso Mas olha essa experiência 1, 2, 3 e... Mano meu parque é muito legal E eu confesso que eu não queria ficar com o Donald Eu tô me divertindo horrores Ai mano a verdade é que meu parque aquático já tá sem sol Eu já brinquei aqui Fiz tudo o que dava pra fazer Até criei o meu próprio escorregador Mas a primeira coisa é que meu detergente acabou O sol parece que tá indo embora Meu parque aquático tá todo na sombra O sol tá lá fora Lá eu não posso ir A menos que eu desista né Eu tô com muito frio E eu tô querendo muito ir pra aquele sol Eu desisto Eu não queria fazer isso Mas eu tô com muito frio Vou deitar nesse sol aqui Pra ver se eu esquento um pouquinho Decidi fazer uma pausa nos brinquedos E foi por um bom motivo Decidi pedir um x-burguer e frango Pra eu poder almoçar Pra repor as minhas energias Porque como eu tô no parque mais caro Eu tenho direito a muita coisa Como eu comi agora eu tô um pouquinho pesado Posso ser feição Pra fazer a digestão eu decidi vir no Rio Lento Acabei de pegar essa boia E agora é só relaxar no Rio Lento Ai não tem nada melhor como relaxar no Rio Lento Aqui eu consigo passear Consigo desfrutar de uma boa vista Consigo ver todos os outros tomoáguas E é sem sombra de dúvidas o brinquedo mais tranquilo do meu parque Donada uma caverna no Rio Lento E tem várias luzinhas no teto Tá vendo? Esse rio lento tá bem gostoso Mas eu acho que eu consigo mudar de posição Que proposição, mano? Meu Deus Minha boia capotou Mano, cada hora que eu olho Tem um lugar saindo água Isso aqui parece ser novo Tem uma coisa que eu não mostrei pra vocês também Isso aqui, ó É um baldinho que vira Ai, virou Bem na hora que eu falei ele virou É um baldinho mais ou menos Parecido com aquele baldão gigante Que tá no telhado E o legal é que com esse calor, ó Todo lugar é lugar pra refrescar Olha que satisfatório Pra quem achou que o parque do meio não iria se divertir Ou iria ser muito ruim Vocês foram enganados Eu tô amando esse lugar Tava tendo uma boa rodada no parque Procurando tuboáguas que eu ainda não fui E toda hora eu vi um tuboágua diferente Encontrei mais dois novos tuboáguas Esse verde e esse amarelo aqui Eu vou ter que ir neles Já tô no tuboágua, galera E esse tuboágua, ele é literalmente gigante Olha o tamanho Caraca, tem uma fonte do nada nele Ele é muito horrível Como eu quero em todos os tuboáguas Eu acabei de ir no amarelo E agora vamos no verde Cada tuboágua nesse aqui Para com certeza 10 partes dos meus amigos Já temos um tuboágua verde E me colocaram pra ir de costas, velho Olha isso Meu Deus do céu Nossa senhora Caraca, mano Esse tuboágua verde é um dos maiores Meu Deus do céu Nossa senhora Uma das coisas que eu mais tô gostando desse parque mais caro É simplesmente ficar apreciando essa vista Ai, não vou mentir que eu dei muita sorte De ter tirado o parque mais caro E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal